Vamos embora, vamos embora, vamos começar mais um vídeo aqui no canal dos irmãos Escrível e hoje eu tô aqui com ela, Carolzinha, por quê? Porque hoje vamos trollar o Vinicius Escrível Vocês sabem que o Vinicius, ele adora implicar comigo fazer várias trollagens com a minha namorada e hoje é dia de eu me juntar com a namorada dele pra poder trollar ele Como vai ser esse vídeo, galera? A Carol, ela vai pintar aqui, ó, de vermelho e vai fingir que tá com um chupão pra ver a reação dele, cara, meu Deus do céu Qual você acha que vai ser a reação dele? O Vinicius é muito ciumento, tipo assim, acho que na hora que ele vê ele vai surtar ele vai falar, onde é que você tava? Com quem você tava? Com certeza, nossa Meu Deus do céu, eu já tô prevendo aqui, sério, vai ser sininho desse vídeo ele vai ficar muito estressado e vocês vão conferir tudo aqui, galera, meu Deus do céu Então, ó, já vamos começar esse vídeo? Já faz você que eu não sou muito bom nisso? Eu acho bom Já prepara mais aí É, deixa eu ver no espelho, calma Vamos ver no espelho? Que eu acho que é o seguinte, tem que ficar bem perfeito pra ele não desconfiar de nada, entendeu? Então, ó, eu acho que você, ó, pode... Ó, eu acho que eu posso botar esse daqui por baixo Aham Pra ficar meio vermelhinho Pintar assim, bem vermelhinho Tem que ficar o mais natural possível, né? Vou botar esse lip tint por cima Ah, entendi Então, além do batom, botar esse lip tint aí É Né? Que aí já deixa bem natural É isso? Aham Entendi Olha só, aparece Nossa, aparece Acho que tem que dar uma espalhadinha É Pra deixar bem... Bem natural, sabe? Dá mais uma espalhadinha Isso Mais espalhadinha Cara, ele vai surtar, galera Ele vai surtar Eu tô muito curioso pra ver a reação dele Eu posso botar o cabelo assim na frente? Faz assim Isso Nossa, agora tá muito real É, né? Com a gente escondendo Olha, mostra aí, mostra aí Tira aí o cabelo Tá muito real Nossa Galera, tá real E vai ficar incrível demais Agora, ó, a gente tem que subir Ó, você vai primeiro Ó, chega aqui Chega aqui, ó Deixa eu te falar Olha, se liga Você vai primeiro Lá em cima Entendeu? Ó, você chega lá Sobe Começa a conversar com ele Como se nada estivesse acontecendo Quando eu começar a escutar barulho Dele reclamando Aí eu vou chegar E vou, tipo, botar pilha Vou falar Nossa, que isso e tal Onde é que você tá? Ah, você saiu ontem, né, Carol? E você, tipo, até um determinado momento Você tem que negar Tem que falar Não Nada Você é só uma mancha Caiu da escada Musquito picou Musquito picou Entendeu? Então, ó Sobe lá Ele tava no quarto dele agora Tá sentado lá Tava upando o vídeo no computador Mas eu acho que agora Ele só tá mexendo no telefone Vou chegar lá conversando com ele Então, chega lá Como se nada tivesse acontecido Vai ser tranquilo E tal E aí A gente vê a reação dele, beleza? Se ele quiser terminar com medo É culpa sua Não, aí ele vai terminar contigo E aí A gente vai apostar mesmo assim Esse vídeo, entendeu? Pra ver a reação de vocês Eu acho que Ele vai ficar bem bolado E vai dar certo essa trolagem Vai Então, sobe lá E vambora Vamos começar esse vídeo Mas antes Se inscreve aqui no canal Aperta o botãozinho Vermelho aqui Porque estamos chegando A dois milhões de espíritos, galera Ajuda a gente a bater essa meta Então, ó Sobe lá E bora começar essa trolagem Gente, o Lizzie Ele tá lá dentro do quarto Eu vou chegar lá Conversar com ele Como se nada tivesse acontecido E aí, vamos ver, né Se ele vai reparar Ou se ele nem Vai ficar Oi, amor E aí, amor Você está dando um beijo O que é que você está filmando? O que é que você está filmando? Não, gente Eu estava Continuando um beijo lá Ah, é? É Aí eu estava pensando Mais tarde Que a gente podia sair No cinema Fazer alguma coisa Não é? Algum Mas o que é que você está escondendo aí? O que, amor? Não deu nada não Só o cabelo que sobe O que foi? O que foi, amor? Amor, tá vendo? Amor, que beijo? É que eu acabei de sair, amor Ai, amor Para de bobeira Toda hora eu estou arranjando um negócio também Não tem nada Amor, sério, sério Para de chumar aí Para de chumar Amor, o que é que eu estou fazendo? Amor, o que é que eu estou fazendo? Eu não comecei O que é que eu estou fazendo? O que? Amor, o que é que está vermelho aqui no seu pescoço, cara? Amor, acho que deve ter sido ontem Que... Ontem o quê? Eu dormi de janela aberta no meu quarto É tipo, lá entra muito mosquito É sério, mas vai que você ametece Entra... Juro... Pergunta para a mamãe Entra muito mosquito lá E deve ter picado Eu bem senti coçando aqui Mas é sério, mas vai que você ametece Aí eu devo ter machucado um pouco Por isso que está vermelho Aí ontem você não falou comigo direito E aparece assim É isso Não, amor É porque eu estava ocupada Só por isso Não, eu estava ocupada Aí você aparece com um chupão no pescoço Não é chupão Aí você acha que eu... Cara, para de ser silvendo Você está ficando louco Ah, estou Você está ficando louco Porque está aqui abrindo a janela E entrou um mosquito no seu quarto Entrou, eu estou falando para você Tinha um mosquito ainda pouco aqui no seu quarto Por que eu não mesmo ia ter? Entendeu? Pô, para Você não acredita em mim? Você está duvidando de mim? Estou duvidando de você, mamãe Pois? Amor, pera de bobeira, amor Fala a verdade Vamos comentar Não, não, fala a verdade, cara Fala a verdade Nada, amor Estou falando Fala a verdade, cara Fala de mentir para mim Tá bom É tipo assim Porque eu estava andando Aí eu esbarrei assim Tipo na... Esbarrou, cara É sério? A marcha ali é verdade? Eu sei quanto você mente, cara Você não está conseguindo nem falar direito Eu não pinto, eu não pinto Que horas era isso? Como você... Que horas era isso? Pronto, né? Aí você... Aí você... Aonde foi? Foi lá em casa Aí, f... Tá mentindo, cara Eu sei quanto você mente Você não consegue falar Pô, para de surtar Você está surtando, cara Você está surtando Imagina se fosse comigo Imagina se fosse eu que eu parecia assim Amor, mas o que eu posso fazer Se o mosquito ficou na culpa é minha Para com isso, mano Ô, que barulho é esse? Como é que barulho é esse? O que é que está acontecendo aqui? Nada, tá? Ele está surtando Porque tipo, o mosquito ficou aqui E eu consegui... Olha isso, mano Olha isso Tá achando que foi um mosquito? Foi um mosquito Que ficou Desde quando você é picada de mosquito? Olha, eu... Olha, para falar a verdade Eu acho Isso aí não é picada de mosquito coisa nenhuma, não Óbvio que é Ô, Gabriel Para de botar pilha também Olha isso, cara Olha isso, olha isso Não Eu não estou botando pilha, não Eu só acho que... Não é picada de mosquito, não Assim, ó Você está achando que é o quê? Que é um chupão? Que ela te traiu alguma coisa assim? Não, você acha que eu ia te trair, cara? Não, para a verdade Vou terminar agora com você Não, que terminar, cara Não precisa disso Ela só, tipo Ficou com alguém E cagou Ele deu uma... Sai daqui, mano Sai, sai do quarto O quê, cara? Sai do quarto, não Deixa eu falar com a minha moela Sai, mano O que que eu falasse, cara? Sai, cara Não fala a verdade, cara Não fala a verdade Cara, para de não estar escutando Não, você vai escutar o Gabriel Seu irmão que gosta de me quinar com você Deixa eu ver sim Não, não vai ter nada, não Não vai ter pra nada, não Não, para de esfumar também, não Chega Você está filmando o Guia, cara Pô, a gente vai fazer para de esfumar isso aí Não, cara Eu só queria fazer um vídeo Fogo com você Eu vim aqui toda alegre Tipo, vim te ver Quando o vídeo aparece assim É E sai super legal Cara, não é culpa minha Eu vou ter que botar um mosquito No meu pescoço Não é culpa sua Por causa disso? Eu sei Sai, eu não preciso passar Pera aí embaixo Vai, para de esfumar um pouco Para com isso, amor Para de mover Você não acredita em mim Não, brincadeira Deixa eu ver sim Vai, vai, vai 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 Deu certo Pô, eu estava gastando, cara Eu estava dando certeza Que ele passou no meu pescoço Ele saiu tudo Ah, ele viu? Ah, eu acredito, cara Mas, ó Ele ficou muito borrado, tá? Ele ficou muito borrado Não, eu fiquei desesperado Cheio do quarto Está com uma mancha rosto no pescoço O que ele sempre faz? Ah, não Eu busquei Não Eu vou te dizer Isso Eu vou te mostrar Com o que a gente fez isso Fez de maquiagem, é isso? Não, é Foi lip tint O que mais? Ele queria terminar comigo Lógico Eu chego no quarto Ela chega O Aldiria ficou comigo direito Aí chega Aí chega hoje Aparece que ela marca no pescoço Ah Pelo amor de Deus Foi com isso aqui Que a gente fez, ó A gente passou um batom vermelho Depois a gente passou Esse lip tint aqui, né? E você caiu direitinho Tu caiu direitinho Tu caiu Tu caiu direitinho Não acredito, cara Não estou acreditando De verdade Galera Funcionou a nossa trollagem Eu queria muito ver a reação dele Quando ele me expulsou do quarto Sério Eu fiquei Caraca Que isso, cara Eu fiquei maluco Aí ele Sai do quarto Só com a minha namorada Ih, deu certo Não Aí eu estou lá Aí ela começa a falar uns papinhos Eu sei quando a Carol mente Quando a Carol começa a não saber o que falar Ficar assim, tipo Cara, que menino Eu sei que ela está mentindo É igual o Gabriel Eu sei quando a Carol mente Ai, você caiu direitinho O Gabriel é muito fácil Ver quando ele mente Pergunta uma coisa pra ele Ele faz Ele sabe o que você falou Mas ele faz Quando ele faz Ele está mentindo Porque ele está pensando Entendeu? É o tempo de pensar Entendeu? No que o Beto Ele está mentindo É que ele vai contar Esse é o lance Ele vai falar que você não acreditou Não, no começo Ele acreditou Ele está duvidando de você Ele está duvidando Ele acha que você está Trazendo ele Será que eu terei capaz De fazer isso? Não, nunca Bom Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Se você quer ver mais trollagem Com esses dois aqui Eu vou fazer a revanche Neles dois Vocês vão ver Vou fazer a revanche Duvido Vou fazer a revanche Vocês vão acompanhar aqui no canal Bom Vamos ver o que vai acontecer Porque está começando Uma guerra de trollagem O Vinicius Se junta com a minha Carol E eles me trolam Agora a gente já tornou Vinicius Daqui a pouco vai começar Uma guerra de trollagem De casal E vamos ver Quem aí vai se dar bem Tem que se unir Fazer a trollagem neles A gente tem que fazer isso Para ele e para a Carol Exato A gente é mais esperto A gente já Manda bem Mas se vocês querem ver Esse campeonato dos casais Comenta aqui embaixo Deixa eles comentarem E é isso Beijo para vocês E até o próximo vídeo E é isso E é isso E é isso Bine